Música Enfim chegou a estação mais esperada do ano O verão Ah, o verão Sol, mar, shows Época de encontrar os amigos E muita, muita gente bonita E que tal misturar toda essa energia Com o alto astral da rádio mais ouvida de Natal Estação Verão 96 Muito mais música Muito mais prêmios Tudo junto e misturado Com a melhor equipe de Natal Estação Verão 2014 Mais um ano estamos juntos Você que não passou este ano É o nosso convidado para estar aqui O ano de 2015 O som do verão 96 FM 96 Muito bem, estamos aqui com um de nossos patrocinadores Estou aqui com o Alessandro da Ipanema Alessandro, bem-vindo mais um ano Fale um pouquinho para a gente da participação da Ipanema O ano passado estivemos juntos Foi um bom resultado E esse ano, como é que está? Esse ano está muito bem, né? Graças a Deus, assim, com a parceria da CDA A gente vem desenvolvendo trabalhos diferenciados no mercado Que a CDA, junto com toda a sua equipe Tem desenvolvendo um excelente trabalho 2015, com certeza, já quero confirmar Quero deixar amarrado Alessandro da Ipanema Todo mundo com a gente Com certeza, com certeza Até porque não seria Não seria Errado a gente Deixar de participar Junto com vocês É isso aí 2015 Estamos juntos Ipanema Estação Verão Todo mundo aí em Piranji Estação do Verão Continuamos aqui a festa Deixa eu falar aqui com mais um dos nossos participantes Como é o seu nome? Jailson Tudo bem, Jailson? Tudo bem Você é de onde? Sou daqui de Piú mesmo De Piú e está sendo bem tratado Está gostando da Estação Verão? Com certeza Estamos aqui todo fim de semana E essa criançada aí atrás Está gostando aí, criançada? O som do verão A rádio de Natal 96 96 Muito bem Voltamos com mais um de nossos patrocinadores Vamos falar agora da CDA A CDA que traz aí três cotas junto com a gente Estou aqui com o Cipriano Tudo bem, Cipriano? Tudo bom, Dali Graças a Deus Mais um ano aí na luta E de grande parceria E esse ano a CDA trouxe três clientes Com produtos especiais para o verão São três marcas campeãs de vendas Que é a Ipanema O Chocolate Snickers E a Batata Rolfos São três parceiros nossos Que fazem sucesso no mercado E com essa parceria com o 96 A gente busca cada dia mais Aumentar, crescer vendas E ganhar mercado No ano de 2014 Nesse verão A CDA trouxe esses produtos E representou para essas marcas Uma crescimo de venda Representou uma visibilidade melhor Com certeza Maior visibilidade Um maior retorno Quer dizer, mais penetração no mercado Isso é muito bom Estaremos juntos em 2015 Eu, a 96FM, Cipriano, a CDA E toda essa galera Se Deus quiser, estamos juntos Estação do Verão 96FM E agora a gente vai falar aqui Com o nosso amigo Igor da Pitu Tudo bem, Igor? Tudo bom, Daí Mais um ano da Pitu Com a gente aqui Na Estação do Verão 96FM E não é diferente Todos os anos A Pitu vem Traz aí um monte de prêmios E representa um grande sucesso No verão É bom estar aqui Na Estação Verão em Piranji Não é isso, Igor? Com certeza, Dada É sempre bom a gente estar aqui Com a parceria com a 96FM E que já tem mais de 10 anos Esse trabalho, né? E a gente junto também Trazendo brindes, porta-latas Pitu cola, Pitu limão Pitu tradicional E é isso aí, né, Né? E aí eu já aproveito Para perguntar a você Com toda essa penetração no mercado Com toda essa visibilidade 2015 estaremos juntos? Com certeza 2015 é parceria de sucesso Entre a 96FM e a Pitu É isso aí Estação do Verão 96FM Aqui em Piranji Você é o convidado especial O tom do verão Verão Yeah Noventa e seis Estação do Verão Noventa e seis FM Você aqui com a gente Olha, você que está participando Já sabe Estação do Verão Você está no melhor verão de Natal Está aí nos melhores shows Você participa dos informativos Você participa de todas as ações Que acontecem no melhor do verão Então, você que não está aqui Você é o convidado Venha para cá 2015 tem Estação do Verão Noventa e seis FM O som do verão Bate aqui Noventa e seis Muito bem Estação do Verão Noventa e seis FM Vamos falar aqui com mais um De nossos patrocinadores Água Santa Maria e Sucunina Representada aqui Pelo Jailson Tudo bem Jailson? Tudo bom Esse ano de 2014 Água Santa Maria Que trouxe a campanha Água Veste os Campeões E esse ano também o Sucunina Estamos com o Sucunina Um lançamento agora Com três sabores Alanja Abacaxi com hortelã E uva Olha só que bacana E agora eu quero confirmar com você 2015 tem Santa Maria E tem Sucunina na Estação Verão Tem mais três lançamentos No próximo ano Com abacaxi Hortelã Uva Água de coco E açaí Olha só que maravilha Confirmadíssimo Água Santa Maria E Sucunina com a gente Também em 2015 Obrigado Jailson Obrigado Dalei Luiz Estamos juntos O som do verão 96FM Estação do verão Com mais gente aqui Deixa eu falar aqui Com mais um dos nossos participantes Olá tudo bem? Tudo bem Como é o nome do senhor? Armando O senhor Armando O senhor foi bem recebido? Com certeza Ganharam muitos prêmios aí? Sim, sim Tá feliz? Muito bem Convidado pra vir o ano que vem? Positivo É isso aí Tamo junto Estação do verão 96FM Mais uma pessoa passando Como é o seu nome amigo? Mário Tudo bem Mário? Tudo bem Você é de onde? Sou de Natal De Natal Macau Macau Natal Gostou da estação do verão? Gostou do que viu? Esse carro com essa rapaziada toda Deve ter gostado das nossas promogatas aí Com certeza Eu acho que estão de parabéns Tanto a promoção Como as meninas também São bastante atrativas Maravilha Gostou da premiação? Muito bem Parabéns ao 96FM E você convidado pra estar aqui em 2015 Com certeza É isso aí Estação do verão Tamo junto O som do verão 96 Estação do verão 96FM Mais um ano Um ano de 2014 A gente encerra a Estação do verão A gente encerra agradecendo a galera que passou A você que veio fazer a festa com a gente E claro Aos nossos patrocinadores A CDA A Rufos A Sneakers Ipanema Água Mineral Santa Maria Água Mineral Santa Maria A Pitu E Unifasex 2015 Você é o convidado especial pra estar aqui nesta festa Neste verão Fazendo a Estação do Verão 96FM Oferecimento Três, dois, três, dois, três, cinco Um, quatro, um, cinco Pitucola Você no clima do verão A Rádio de Natal A Rádio de Natal 96FM A Rádio de Natal A Rádio de Natal A Rádio de Natal